Fala aí galera da Integral TV, como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem, ficando cada vez maiores. É o seguinte, hoje o Maurício me acordou lá, um pouco mais cedo do que o Combinado, pra vocês pegarem um pouco do começo da minha rotina do dia de hoje. Então vamos lá, acompanha aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu pego vocês e esses dois cachorros na porrada. Você também acha? Dá pra entrar? Pode que não dá nada. São marmitas de 200g ou de arroz, ou de mandioca, ou de batata doce, com 200g ou de frango ou de patinho ruim. Simples, só abre a ponta aqui, dos 6 a 7 minutos. Bom, vamos lá. O Maurício me acordou uma hora e meia antes do planejado, por isso não dei as boas-vindas aí até agora. Fiz um pouquinho de cardio em jejum com meus cachorros, tenho feito alguns dias da minha rotina. Peludão igual um gorila, né? Não deu tempo de arrancar os pelos. Como alguns sabem, outros vão saber agora, vou competir no campeonato do Brandão Classic, dia 15, 16 de dezembro, que vai acontecer em Curitiba. Comecei a preparação agora, onde vou oscilando os cargos da minha dieta, quantidade de proteína e calorias. Hoje é um dia em especial, que eu vou fazer o treino logo depois da primeira refeição, porque eu tenho muitos compromissos. como muita gente sabe também, tenho muitas tarefas e outras coisas que fazem parte da minha rotina, não só a vida de atleta, então tenho que conciliar isso. Muitas vezes a minha dieta se planeja em cima do meu dia como ele acontece, e não o meu dia se planeja em cima da minha dieta, dos meus treinamentos como deveriam ser. por conta de algumas vezes eu tenho que dar prioridade para essas outras coisas. Bom, mas dessa vez, confiante e com tempo de folga, tenho certeza que já tive uma melhora grande nessas duas primeiras semanas que eu vim começando o trampo, e vai dar um tempo bom para chegar nos meus 100% nesse campeonato. A Coca Zero não vem ao caso, mas como tem muita gente que tem dúvida, a Coca Zero, ela não te faz bem, não é bom para a sua saúde, mas na dieta ela não te atrapalha em absolutamente nada. Em questão de você secar ou não, te reter. Muitas vezes as pessoas falam, Coca Zero é ruim porque tem muito sódio. Quem te falou isso, não entende nada. Coca Zero, vou ler para vocês quanto sódio tem. 28 miligramas de sódio. Uma pitada de sal deve ter pelo menos umas 15 vezes mais do que isso daqui. E para qualquer coach que entende sobre fisiculturismo e tudo mais, sabe o quanto importante o sódio é na dieta. Não pode ficar sem sódio. Mas também essa não é a minha fonte de sódio. Está no sal e algumas outras coisas que eu uso. Isso daqui é só para me facilitar a dieta. Me deixa muito mais fácil eu comer qualquer coisa que eu estiver comendo se eu estiver tomando Coca. Isso para mim. Não estou falando que você tem que usar Coca Zero, pelo contrário. Não use Coca Zero e em caso dos sintomas permanecerem, consulte um médico. O dia de hoje minha dieta vai se basear em que eu acordei, tomei alguns suplementos, alguns manipulados, fomos fazendo cardio, voltei, tomei uma dose de Amino Hard, esperei uns 20 minutos. Estou fazendo a minha primeira refeição, onde ela tem 200 de arroz integral e 200 de frango. Em seguida, uns 20 minutos depois, vou tomar umas duas, três doses de Évora com BCAA. Vamos partir para o treino de braço. Finalizando o treino, vou tomar uma dose de Iso-X junto com uma dose de Amino Hard. Após uns 40 minutos, vou fazer uma outra refeição dessa, de marmita. E depois, vou seguir com o carbo zerado. Provavelmente, vou fazer as refeições com 300 gramas de tilápia, as próximas. E só a última refeição vou fazer com mais ou menos umas 10 claras de ovo com 4 gemas, onde vai ter proteína e gordura, não só proteína. No dia de hoje, a dieta vai ser assim. Hoje, como falei para vocês, vai ser um treino de braço. Por ser um dia bem corrido para mim. Então, já vou fazer o treino de braço logo após a primeira refeição. É um treino que não vai exigir muita energia do meu corpo. Vai exigir bastante, mas não tanto quanto o treino de perna ou de costas, por exemplo. Então, vou fazer um treino rápido, explosivo, com bastante carga, do jeito que vocês gostam. E acompanha, que o garoto vai ser louco. E aí 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 Após treino ISO-X com a Minohard. Em breve vocês vão ter um vídeo Explicando Tintim por tintim, por assim dizer Sobre o Minohard. Vocês vão ver o produto exclusivo que a Darkness vai lançar pra renovar o mercado. Vem com nós. Darkness. É, vocês pegaram o comecinho do meu dia aí. Então daqui pra frente vai só pauleira de trampo. Talvez eu consiga fazer um cardio mais no fim do dia. As minhas refeições eu já expliquei pra vocês como eu vou fazer hoje até o final do dia. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer um episódio por semana até o campeonato do Rafa. A gente tem sete semanas aí pra vocês acompanharem a minha rotina, a minha preparação, a minha evolução. Espero que eu motive vocês, que eu traga informação pra vocês. Curtam, compartilhem o vídeo. Deixem seu comentário do que vocês têm dúvida. Talvez eu possa esclarecer num próximo vídeo. Englobar essas dúvidas de vocês já na minha preparação explicando pra vocês. Ideias também que vocês tenham. Vontade de vídeo que vocês tenham de ver Brandão junto com o Japamor. Tudo que tiver a nosso alcance aí, a gente vai tentar proporcionar pra vocês. Tamo junto, é nóis. Boa semana pra todo mundo.